Olá pessoal, eu sou Andressa Gontígio e hoje eu vou falar para vocês sobre FIVI e FELVI, duas doenças com nomes bastante semelhantes e bastante perigosas para o seu gato. Vamos lá? A FIVI é um vírus da imunodeficiência felina. A gente também conhece a FIVI como a AIDS do gato. Isso porque ela se assemelha à AIDS humana. E a FELVI é o vírus da leucemia felina. É a leucemia do gato, também semelhante à nossa leucemia. Na FIVI, normalmente acontece pela saliva. Já na FELVI, pode ser pela saliva, pode ser por secreções, pode acontecer também a transmissão pela urina, pelas fezes. Pode ocorrer também a transmissão via transplacentária ou via mamária. Então pode acontecer dos filhotes adquirirem as doenças por causa também já da mãe que já tem a doença. E tem que ficar bastante de olho, principalmente quando o seu gato sai para a rua, que ele pode brigar com outro gato, por exemplo, e ser mordido por esse gato que está contaminado com a FIVI ou com a FELVI. Então ele acaba sendo mordido na briga, é comum isso acontecer, e aí ele acaba pegando a doença. É comum também de acontecer os gatos que utilizam a caixinha de areia, utilizam o mesmo comedouro, e aí você tem um gato doente, gatos saudáveis nesse mesmo ambiente, utilizando esses mesmos objetos, e aí acaba acontecendo essa transmissão também. Então a transmissão é muito simples de ocorrer, e tem que ficar bastante de olho nos gatos que você tem, e nessa vida livre do seu felino. Sim, ele pode contrair FIVI e FELVI, tá? Existem sim casos de gatos com FIVI e FELVI. Isso porque ele acabou entrando em contato com um gato que tem FIVI e FELVI e transmitiu as duas doenças, ou ele entrou em contato com um gato que tinha FIVI, acabou tendo aí uma baixa da imunidade, e aí acabou contraindo a FELVI depois, tá? Então isso pode acontecer dele contrair as duas doenças, o mesmo gato que tem as duas doenças. Bom, o diagnóstico, ele é feito através de um exame de sangue. É um exame de sangue específico pra detectar FIVI e FELVI. O que acontece muitas vezes é que dependendo do momento da doença, e às vezes até da idade do animal, você pode ter falso positivo ou falso negativo, tá? Então você pode achar que ele não está com a doença, porque a doença às vezes está numa fase muito inicial, por exemplo, e dá um falso negativo, né? Ou, dependendo da idade do animal, você pode ter algumas reações cruzadas e você ter um falso positivo. Ele não tem a doença, mas o exame dá que ele tem a doença, tá? Então o que é interessante vocês sempre fazerem, né? Alguns veterinários têm como praxe fazer mais de uma vez o exame, tá? Então ele faz agora, depois ele refaz o exame pra ter certeza que seu gatinho não tem nem FIVI nem FELVI, tá? E também é legal não fazer com gatos muito jovenzinhos, muito pequenininhos, muito bebezinhos, tá? Porque pode dar esses erros no exame, tá? Então converse com o seu veterinário pra saber a melhor época pra fazer, tá? Bom, sintomas são muito característicos de um animal com uma imunidade baixa, tá? Então normalmente você vai ter um animal que tem doenças recorrentes, aquele animalzinho que vive doente, você trata do probleminha, volta de novo, né? Então a imunidade dele nunca é muito boa, né? Tem casos, por exemplo, de animais que começam a desenvolver outras doenças, né? Então ele tem uma baixa na imunidade e acaba pegando facilmente outras coisas, como a gente vê, por exemplo, com pessoas que possuem AIDS, por exemplo, né? Então pega mais fácil uma gripe, pega mais fácil uma doença de pele, e nos gatos a mesma coisa, ele pega mais fácil um problema respiratório, tem mais fácil um problema respiratório, tem mais fácil um problema de pele, é aquele problema que às vezes é difícil de tratar, né? Aquela ferida que nunca cicatriza, fica ali difícil de tratar. Tem casos de feridas na boca, que mais problemas oculares começam a ser desenvolvidos, eles perdem peso, começam a ficar com anorexia, tá? Então tem aí uma série de sintomas que podem aparecer, tanto na FIV quanto na FELV, que já podem dar aí uma ideia pro veterinário de que ele tá com essa doença, mas são, tanto uma quanto a outra, são doenças bastante graves que podem levar o seu animal a óbito, tá? Pode demorar pra ele vir a óbito, claro, tem animais que vivem com essa doença por muitos anos, tá? Mas são doenças bastante preocupantes e que precisam do acompanhamento veterinário sempre. Não tem cura, nenhuma das duas doenças, nem a FIV e nem a FELV, tá? Infelizmente, ainda não encontraram a cura pra nenhuma dessas doenças. O que se faz é tentar tratar os sintomas. Então, normalmente, se o animal tá ali com um problema de pele, naquele primeiro momento, você vai tratar o problema de pele. Se ele tá com algum problema respiratório, você vai tratar o problema respiratório. Se ele tá com uma anorexia, você vai tratar a anorexia. E assim você vai tentando contornar a doença, tá? Mas a FIV e a FELV em si não tem cura, não vão sair do seu animal, tá? E, como eu falei, realmente tem animais que ficam com a doença por muito tempo, tá? Inclusive, tem animais que ficam assintomáticos. O que que quer dizer isso? Eles adquirem a doença, eles passam por uma fase aguda que acaba aparecendo, apresentando algum sintoma. Às vezes a pessoa nem nota, ou quando ela vai levar no veterinário, ele já melhorou. E aí ele entra numa fase assintomática, que é uma fase que, teoricamente, o proprietário não sabe que ele tá com a doença. Porque ele tá bem. Olhando, ele tá bem, né? E tem animais que ficam muito tempo nessa fase assintomática. E o grande perigo é que essa fase assintomática ela também, ele também consegue transmitir a doença, tá? Então, mesmo não tendo os sintomas, ele consegue transmitir essa doença, tá? Então, é realmente importante ficar sempre de olho. E quanto mais tempo o animal fica com esses vírus, né? Com o vírus dentro dele, é mais perigoso. Porque pode passar essa fase assintomática e, de repente, ele aparecer com todos os sintomas de uma vez. e aí chegar numa fase muito crítica pra saúde dele, né? Outra coisa que os veterinários costumam fazer bastante é trabalhar em cima da melhora da imunidade. Então, com uma boa alimentação, com bons medicamentos, com as vacinas vermífugos, tudo em dia. Pra deixar a imunidade desse animal o melhor possível e protegê-lo, né, de possíveis doenças. Porque você pensar que um animal que já tem uma imunidade debilitada ele pegar uma doença como uma clamídia, por exemplo, pra ele que tem uma imunidade debilitada é perigosíssimo, né? Então, deixar tudo isso em dia, bonitinho é bastante importante também quando a gente tá falando de animais com fiva e felve. Bom, esse é o ponto que eu acho mais importante, na verdade. Porque a prevenção é o ideal, né? Não adianta você tá com um animal doente já. Porque aí você vai ter um grande problema na sua mão. Mas a prevenção é o mais importante. E quais as formas, né, de prevenir? Já existe uma vacina pra felve, tá? A vacina é sempre preventiva e não curativa, né? Não é pra curar, é pra prevenir. E a vacina de felve, eu até falo um pouquinho mais dela no vídeo sobre vacina de gatos. Eu vou deixar aqui o link pra vocês. É a quíntupla. Nem todos os veterinários gostam de utilizar a quíntupla. Porque ela é um pouco controversa, né? Ela pode dar reações locais na aplicação, inclusive cânceres, tá? Então, tem casos, inclusive, de amputação de membros e tudo por causa dessa vacina, tá? Então, tem veterinários que não gostam de utilizar. Utilizam só até a quíntupla, não utilizam a quíntupla. E tem outros veterinários que fazem a quíntupla pra prevenir a felve, tá? E normalmente os veterinários preferem fazer a quíntupla quando eles fazem, eles gostam de fazer em animais de risco mesmo. Então, aquele animal que já convive, de repente, com um gato que tem a felve e ele ainda não tem, então você vacina pra prevenir que ele tenha. Ou um animal de gatil. Então, não é feito assim de qualquer jeito. Normalmente, o veterinário, ele escolhe melhor pra quem vai ser feita essa vacina justamente por causa dos riscos também da vacina, tá? Já na FIV, não tem vacina no Brasil, tá? Até onde eu sei, até o momento que eu gravei esse vídeo. Eu sei que existe a vacina nos Estados Unidos, mas pra trazer ela pro Brasil, eu acho que é uma burocracia muito grande, então ela ainda não está pro brasileiro fazer, né? Existe uma discussão bastante grande da eficácia dessa vacina pra FIV, porque a FIV tem vários tipos de vírus e às vezes pode funcionar pra algum tipo, mas pra outro já não. Então, realmente, no Brasil, nesse momento, não existe a vacina para a FIV. Qual que é o melhor jeito, né, então, de você prevenir a FIV e a felve? Bom, o melhor jeito é, em primeiro lugar, não deixar seu gato solto na rua, tá? Porque, inevitavelmente, sendo castrado, sendo o que for, ah, meu gato é super calmo, meu gato não sai e tal, mesmo assim, em algum momento, ele vai se encontrar com algum felino que também está na rua, né? Ou pra brigar, ou pra cruzar, ou só pra se encontrar, né? Isso acaba acontecendo. Então, evitar realmente que você deixe o seu gato solto pra entrar em contato com outros gatos na rua. Outra coisa que você deve fazer, sempre que você for colocar um gato novo na sua casa, você se certificar que esse gato novo não tem FIV e felve, né? Porque se você já tem um gatinho na sua casa e você está pondo um novo na sua casa, e esse novo veio da rua, veio, né, de uma doação, alguma coisa assim, é importante você ter certeza de que ele não está trazendo nenhuma doença, porque senão você vai ter esse novinho com a doença e o seu gato que estava ali saudável também com a doença, né? Então, sempre fazer o teste de sangue, lembrando que às vezes pode ocorrer falsos positivos ou falsos negativos, né? Mas refazer o teste é sempre bem interessante. Então, é uma forma também de você prevenir a doença nos seus gatos. Não, não são transmitidas para outros animais ou para pessoas. Fiquem tranquilos que a AIDS felina, ela não passa para o ser humano, tá? Então, é uma doença de gato. Tanto a FIV quanto a felve são doenças de felinos, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima semana, a gente vai ter vídeo novo aqui no canal. Eu espero vocês. Não deixem de seguir o nosso canal aqui no YouTube, de compartilhar com os amigos, caso você tenha gostado do vídeo, de deixar seu comentário, seu curtir, tá? E até a próxima. Muito obrigada!